Oi gente, hoje eu vou fazer uma gelatina, que tem o nome aqui na caixa, Campes. Então, então a minha mãe vai colocar água quente pra mim não se queimar. E eu vou colocar água gelada. Deixa eu abrir lá. O que? Gelatina. Deixa eu ir. Ela vai abrir ali, né, a gelatina. Qual é o sabor? De uva. Eu vou colocar aqui, ó. Toda. Mostra aí. Aqui, ó. Disse o sabor? Disse. Que é água quente, quase uma xícara. Cuidado, Laya. Tá. Mente bastante. Vai. Mente bastante. Vai. Gente, é uma delícia. Uma delícia mesmo. Só que a gente vai colocar agora a água gelada. Vamos colocar nesse pote aqui, Laya. Vamos. Tá logo assim, ó. Pra ser mais rápido. Vai. Olha aí. Olha aí. Tá água gelada. Claro. Deixa eu ir. Eita. Mexe mais. Tá bem gostosão. Vai colocar na geladeira. Uma hora, mais ou menos. Vai lá. Depois a gente vai mostrar como é que ficou. É. É uma delícia. A gente vai partir da faca. Só que eu não vou partir da faca. A minha mãe vai cortar. Pega a forminha. Já tá bom. Pega a forminha lá. Vamos colocar nas duas, né? Que essa aqui é pequena. Deixa eu te ajudar. Tá. Coloca as duas forminhas. Tá. Coloca a doce daqui primeiro, mãe. Aí eu coloco o desse primeiro. Pronto, mãe. Eu coloco essa daqui com a colher. Não, mulher. Coloca assim mesmo. Não, não. Não, não. Não, porque eu derrubo. Ai, meu Deus. Vai ficar muito legal. Vai demorar a coisa logo pra encher. É, gente. Vai demorar. Vai demorar um instante na geladeira que vai ficar pronta. Uma hora. É, uma hora. Aí quando estiver pronta, a gente vai mostrar pra vocês a gente comendo. Aí a gente vai mostrar como tá ficando bem durinho. Vai colocar assim. Pronto. Agora a gente vai colocar ali na geladeira. Gente, eu vou colocar no frizz com a ajuda da mamãe. Ó, eu vou colocar primeiro uma geladeira. Uma geladeira. Passa de uma hora. Agora eu vou derrubar aqui dentro, ó. Será que tá gostoso? Tá, né? Muito gostoso. Deixa eu tentar, Laura. Deixa eu tentar, Laura, te ajudar. Eee, a outra. Traz aí o pote. Tem que bater pra cair, gente. Tem que bater pra cair, gente. É. Prema, prema. Agora acho que sai. Passei a pata aí pra soltar. É o nosso primeiro teste. Ai, gente, partiu. Mas tá legal. Lara, pega a colher. Mas essa aqui ficou legal, não foi, Lara? Lara não pega assim, não. Mostra essa aqui com uma picolinha linda. Me ajuda aqui na quebrada e tá partido. Ah, mas ficou show. Pô, a gente vai assistir e dá um pouquinho pra produção. Dá uma produção. Dá uma produção. Dá uma produção. Depois. Depois, né? Esse aqui deu certo. Aqui eu tô quebradinho. Não vai comer, não. Vou. Olha esse aqui, ó. Hum, hum, hum. Vai ser uma delicinha, uma delícia pra mim. Gostou? Hum, hum. Gostoso? Agora eu. Hum, olha o meu. Hum, agora é uma produção. Deixa eu dar pra produção. Tá bom. Recomenda, galerinha? Aham. Pronto, produção com o meu. Hum, hum. Hum, hum. Gostoso? Hum, tchau. Clica no... Clica no... Gostei. Gostei.